Senhoras e senhores, bem-vindos a uma viagem inesquecível. Vocês são convidados a conhecer um dos mais exuberantes e hospitaleiros estados brasileiros. Apertem os cintos. Santa Catarina, aí vamos nós. Santa Catarina está localizada na região sul do Brasil, numa posição estratégica entre os maiores mercados nacionais e do Mercosul. Vamos começar pelo litoral da região do Caminho dos Príncipes. Bem ao norte, avistamos a cidade histórica de São Francisco do Sul, a terceira mais antiga do Brasil, que preserva um belo conjunto de prédios históricos e o Museu do Mar, o mais completo da América Latina. Seguindo mais adiante, pela Rota do Sol, chegamos à Praia de Penha, onde está localizado o maior parque de diversões da América Latina. O Beto Carrer Road, um gigantesco complexo de lazer e diversão que encanta crianças e adultos de todas as idades. Seguindo 27 quilômetros adiante, chegamos a Balneário Camboriú, com seu comércio forte e badalada vida noturna. Do alto do teleférico do Parque Unipraias, a orla é ainda mais bela e surpreendente. Descendo mais um pouco, chegamos ao Paraíso dos Mergulhadores. Aqui estão as águas cristalinas das praias de Bombas, Bombinhas, Porto Belo, Itapema e Governador Celso Ramos. Seguimos pela estrada em direção à capital, Florianópolis. Uma ilha cercada de 42 lindas praias, que encantam turistas de todas as partes do mundo. Considerada a capital brasileira com a melhor qualidade de vida, Florianópolis investe forte no turismo de negócios, possuindo uma extensa rede hoteleira, além de um dos mais completos centros de convenções do sul do país. Um destaque irresistível da culinária soriana são as ostras e mexilhões, produzidos aqui mesmo na região. De volta à estrada, chegamos à região dos encantos do sul catarinense, famosa por suas ondas perfeitas, ideal para a prática de esportes náuticos. Aqui, durante o inverno, dezenas de baleias francas se abrigam para terem seus filhotes. Um espetáculo único e imperdível. Seguindo rumo ao sul, chegamos à Laguna, cidade histórica onde nasceu a heroína Nitta Garibaldi. Rumo ao interior, vamos encontrar os descendentes de italianos, nas cidades de Nova Veneza, Uruçanga e Orleans. Aqui, as festas típicas preservam até hoje os costumes e o sabor da cozinha italiana colonial. Mais adiante, avistamos Gravatal, a segunda melhor estância termo-mineral do mundo. Mais adiante, o Museu Ferroviário de Tubarão nos convida para uma viagem fascinante ao tempo das locomotivas. Em direção à Serra Catarinense, chegamos à encantadora estrada da Serra do Rio do Rastro. Caminho que nos leva a um cenário raro na paisagem brasileira. A neve na região de São Joaquim e os cânions, próximos a Bom Jardim da Serra e Lages. No inverno, o turismo ecológico, de aventura e rural, movimenta os hotéis-fazendas da região. Rumo ao norte, chegamos ao Vale Europeu. Escolhidas pelos imigrantes alemães, cidades como Pomerode preservam a cultura, a culinária e as tradições. Tesouros que se revelam na arquitetura, nas festas típicas e no espírito alegre e acolhedor de seu povo. Em outubro, Blumenau encanta turistas de todo o país com uma alegria contagiante da Oktoberfest. Enquanto as malharias e confecções fazem do comércio de Brusque o paraíso das compras. Nos arredores de Ibirama, os amantes dos esportes radicais encontram cenários perfeitos para a prática do rafting, do rapel e da canoagem de corredeira. Mais à frente, chegamos à cidade de Nova Trento, onde viveu Santa Paulina, a primeira santa brasileira. Hoje, seu santuário é visitado por milhares de fiéis todos os anos. Continuamos seguindo para o norte, de volta à região do Caminho dos Príncipes. Aqui, é só olhar ao redor e ver. A riqueza da cultura europeia está por toda parte. Ao abrigar imigrantes alemães, suíços, húngaros, noruegueses e poloneses, a região se transformou no mais rico e variado polo cultural e gastronômico do estado. Joinville, o maior município catarinense, também é conhecido como a Cidade das Flores. Nela está sediado o único teatro Bolshoi fora da Rússia. Nosso destino agora é o Vale do Contestado. No caminho, cruzamos os pomares de maçã em Fraiburgo, onde é possível saborear a fruta direto da árvore durante a colheita. Seguindo mais adiante, chegamos ao pedacinho mais austríaco do Brasil. É Três Itilhas, o nosso tirol brasileiro. Seguindo em frente, encontramos o Grande Oeste Catarinense, e nele, a imensidão das planícies e a paisagem rural. Aqui estão as cidades de Chapecó, Concórdia e São Miguel do Oeste, na fronteira com a Argentina. A paisagem mistura lindas quedas d'água à vegetação rasteira. E as instâncias termominerais são atração em cidades como Piratuba, São Carlos e Águas de Chapecó. Cada região tem suas riquezas, suas atrações, e todas elas juntas formam o rico potencial turístico catarinense. Nunca a natureza esculpiu cenários tão variados e próximos entre si como aqui. Se Santa Catarina surpreendeu você com este pequeno passeio de alguns minutos, é porque você precisa conhecer tudo isso de perto. Nossa viagem acaba aqui. Mas a Santa e Bela Catarina continua trabalhando para oferecer a você as férias dos seus sonhos. Voltem sempre! Tchau! 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 Tchau!